Brie King, passa de uma complicada, Paulina tem que empinar aqui pra entrada da rede, tome toco! Paulina, Carol Leite com apenas uma das mãos, tentou deixar na pinta pra Luzia, teve cobertura da Sabrina, contra-ataque pra Brie King, fica no bloqueio! Maroni! Pense! Saída da rede, Sabrina ficou no bloqueio, Jusceli cobriu, chamou a bola de tempo, Sabrina de novo, pancadão! Pancadão, aqui aí, na equipe de Barueri, outra vez em cima da Michele, e aí Jusceli, mandando! Maria Clara no saque em cima da Rony, Brie King, aqui pra saída, Sabrina! Bola boa, e agora Brie King salva, Laís empina, lá vem a Sabrina, sem tempo irmão! Indo pro saque aí, a ação da Estela Gomes, Brie King, bola de tempo com a Jusceli, soltando a pancada mais uma vez! Brie King teve que se deslocar pra fazer o levantamento, o Rony sobe em gol, e foi certeira! Termina o primeiro set em Barueri, 25 para o Sertinho, atrasou o bloqueio, fez um ponto! Ela que é uma das principais bloqueadoras do time, mesmo sendo levantadora, chega no bloqueio de novo, e outra vez, ponto! Agora bom saque do SESC Flamengo, Aline Sigato passa de graça, contra-ataque, Val chamou a bola, recebeu e botou no chão! Passe da Paulina, e aí bloqueio em cima da Giovana! Pancada em cima da Rony, aí voltou de graça do Barueri, que tem o contra-ataque, bota no chão, Ana Rúdica! Que venceria o set, mas seria um set bem mais equilibrado! Ei, se da Rony! A Michele Pavão, 37 anos de idade, Carol Leite chama o fundo pelo meio, ataque da Giovana, essa não teve volta! 1,87m, mais uma revelação do vôlei brasileiro, ataque de fundo pelo meio da Sabrina, conseguiu defender a Paulina, mas a jogada não teve sequência! Volta para o lado do SESC Flamengo, bola para a saída, Sabrina, sem tempo, irmã! E a Gabiru foi para o saque, bola para a entrada, o saque se virar, a Gabiru... E Michele retorna no Flamengo! Michele já chegou fazendo o passe, Sabrina vai para o ataque e bota no chão! 19º ponto do SESC Flamengo! Em cima da Michele, ela que vai para o ataque aqui pela entrada, pancadão na diagonal, bota toda a chance, caída, Sabrina conseguiu defender! Que momento espetacular, Rony sem tempo, irmã! Leite aqui para a saída, Giovana, tem defesa da Sabrina, bola para ela atacar e para ela definir! Ela, o SESC Flamengo, terceiro ataque da Rony, agora ela bota no chão! Numa dessa, o treinador tira o olho da Atra e vai falar, né? Do time, tentando esquecer a história da arbitragem, Bricking aqui para a saída, Sabrina já vem voando baixo! Pesa lá atrás da Marcele, conseguiu salvar a Laís, e aí o erro no ataque é bola! Aline Segato no passe, Carol Leite aqui para a saída, Giovana! O Barueri, que pode chegar agora ao seu 5º ponto, Ana Rúdiger, Carol Leite, sem tempo, Luzia! Só largou, Aline Segato cobriu de segunda, Carol Leite bota no chão! Playoff fez exigência maior, né? Playoff fez exigência maior, o jogo sensacional! Continua sacando a Marcele, complicou o passe da Paulina, e aí se virou... Michele, bola para a entrada, nossa senhora! Essa é a bola de aquecimento da Rony, Rúdiger! Passe da Laís, pode acabar agora a Michele! Termina o jogo! É fim de jogo em Barueri com vitória do SESC Flamengo! SESC Flamengo!